Estou aqui em Almada ou aqui no foqueteiro Seixalem mesmo ali, sou polícia assim na lei Para ali é o barreiro, bom guis e alvochete Onde fica o freeport, é uma bronca do cacete Propos para o pessoal que vive nesta margem Que gasta 1,30€ quando passa na portagem Sempre que passo aqui tremo tipo gelatina A primeira vez que fui assaltado foi nesta esquina A segunda nesta rua e a terceira foi aqui A quarta foi agora enquanto estou neste jardim Mando pausa no Otávia da minha mãe Oi, sou ganda maluco, eu respondo, está-se bem Sou poliglota, nas línguas eu sou forte Fale português com sotaque dos palop Fale em brasileiro da costa de Caparica E criou-lo enquanto como uma cachupa rica Margem Sul Sítio onde são feitos do sonho Que só se adorme aqui Estás na margem Sul Vem andar na selva das fãs Sober um assalto Bem-vindo à margem Sul Sei dançar aqui zomba, aprendi com a vizinha O irmão não gostou, quase me partiu a espinha Quando chego da discoteca às 7 da manhã Vejo as paragens cheias de gente em fila indiana Margem Sul é grafitis em paredes e muros Entrar numa loja, ouvir hip-hop e coduros É ver polícias e ladrões jogarem à apanhada É às vezes ter que ir fazer queixa na esquadra Foi aqui que me deram um enxerto de porrada Confundiram-me com um niga que saiu de precária Aqui jogava à bola, de dia e ao relento Agora apareço até parque de estacionamento A primeira vez que fui ao cinema foi aqui Vi o Never Ending Story e o Karate Key Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorme aqui Estás na margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à margem Sul Aqui é só saúde, temos só dois hospitais E poder de compra, novos centros comerciais Para comprarmos DVDs ou aquela bike Bens de primeira necessidade como o chapéu da Nike Olha ali um casamento, é só roupa cara Homens com fata gay e amas damas vestem zara Margem Sul é cultura, não sei se sabes É route Marlé nos anos Soraya Chaves Na relva eu faço piqueniques e também o pino Isto não é deserto, fa-fa-fa do mar e o lino Temos muito verde, mas aqui é só vermelhos A festa do Avante é aqui todos os anos Vou falar em cores, também há amarelos A loja do chinês onde eu comprava caramelos Agora a loja do chinês? Sim Eu queria caramelos, por favor Não tenho Aqui? Não tenho Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorme aqui Estás na margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à margem Sul Se precisas depoio emocional Cruza a ponte e vai ao Cristo no Bregal Construído no tempo de seu razar Tenho os braços bem abertos para gritar Yeah, yeah Yeah, yeah Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorme aqui Estás na margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à margem Sul So, so, so Margem Sul Vem andar Vem andar For real